Rapaz, que tarrafada da hora Show de bola Tu é doido Eu ia pegar na tarrafa É pra eu não trouxer a minha Eita porra Tá branca, menino Olha Eita menino Na tarrafada Nós chamamos ele Que ele tava ali com uma tarrafa Eu digo agora ali Deixa elas vim Dá pra arrastar sozinho Quando veio Eu disse só aí Vai, levanta Pode botar Pode botar na pedra aí em cima Junta, ela junta de novo Junta Olha o tamanho Bota pra cima Bota pra cima da parede Que não elas caem Você é doido Eu não disse a tu que ia ser uma tarrafada só Eu disse vai buscar Se ele não jogar o jogo Aí velho Pensa de Deus É, agora sim Parabéns, que tarrafada da hora Eu tô nesse grupo aí Eu sou de Garanhuns É de Garanhuns, show de bola Você sabe quem é Era um criatório É, olha mesmo Era Pesculita, agora que é do chão Mas eu gosto mais É o bagaceiro Ah, a menina Olha Vem olhar, velho Tô ouvindo Eu não deixei Tá aqui É diferente Viu Olha o telefone Você ganha em branquinho Coisa linda Coisa boa Não, mas Carlinho Vamos buscar Da sacola ali Carlinho Dá a bota pra cá É, vamos lá Pra gastar dentro Tchau Tchau